Oi pessoal, Cugubem! Hoje nós vamos fazer um vídeo de surpresa Eu não sei o que é surpresa E eu vou contar agora então pra vocês Pro pessoal, a produção já sabe né produção? Sim! Então vamos lá! O vídeo de hoje vai ser Uma noite no Públon! Você ficou animada Laura? Sim! Então a gente vai pegar as cobertas agora Vai pegar as coisas e vai levar lá pra pula-pula Pra gente poder dormir lá Vamos, 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 vamos! Uau! Já tinha pula-pula-pula-pula Já tinha pula-pula-pula-pula Já tinha pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Olha, ainda tem bexiga aqui, produção. Dá as cobertas aí. Então, pessoal. Dá. Vai, ajuda a tirar as bexigas ainda. E aí, quem que assistiu aquele vídeo da piscina no Pula Pula? Eu. Deixa o like aí, né, Lavinha? Eu já assisti. Vamos colocar a cobertas aqui e vou terminar de cantar um. Vou te achugar. Você sabe o negócio de pega-pega? Pega, 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 pega. A minha filha não consegue me pegar. É que eu fico de pé. E aí eu corro. Vamos colocar aqui a cobertas, o lençol. Cadê a Helena? Olha, cuidado que vocês vão se bater aí embaixo. É uma cabana. Vai, deixa esticar, lençol. Pera lá. Pronto. Não vou conseguir nunca. Ajuda a mamãe, filha. Meu Deus, vai ser muito difícil. Pronto. Agora daí os travesseiros, produção. Olá, Helena, estou só dormindo. Pessoal, então vocês viram aqui, ó. A gente já conseguiu arrumar. Ficou legal, Laura? Ficou bastante. Vocês trouxeram os cachorrinhos de vocês. Segura o cachorrinho aí, Helena. E agora, produção, você não acha que a gente tem que pedir alguma coisa para comer? Você está com fome, Laura? Tá, né? Helena, vem cá. Você está com fome? Quer papar? Vamos. Vamos. Aqui dentro, Helena. Aqui dentro. O que a gente pode comer aqui dentro? O que a gente vai pedir? Que tal pedir uma pizza? Quer pizza? Yeah, pizza! Pronto. Oba! Agora a gente está esperando. O papai foi buscar a pizza, né, Laura? Uhum. Foi buscar a pizza, Helena? Olha como é que ficou a coberta. Meu Deus. E olha aqui os travesseiros. A gente vai conseguir dormir desse jeito? Não, né, Laura? Vai ter que arrumar. Eu vou conseguir dormir a sua. Olha o que chegou. Chegou a pizza. Oba! Você quer pizza? Eu! Todo mundo quer pizza. Vamos ajeitar, então, aqui primeiro para comer. Oba! Vamos ver a pizza. Do que veio a pizza? Mostra aí, produção. Vamos ver. Vamos ver. Hum, que delícia. E o que mais? Que delícia, produção! Oba! Vamos arrumar aqui, então, para comer. Vem, produção! Ah, tá. Achei que não me chamar, não. Vem, produção. Agora a gente vai... E quem vai filmar? Não, vamos comer, então. Vamos comer, né, Laurinha? E depois a gente filma mais. Combinado? Então, tá bom. Tô indo. Oi, pessoal. Agora já são que horas, produção? Cadê? Cadê o telefone? Deixa eu ver. Nem sei. A gente terminou de comer pizza. São 10 horas. 9h56. E daí a gente estava brincando aqui. E agora a gente vai dormir. Né, Helena? Vem, vamos... Eu vou fechar o olhinho. Mas eu quero uma historinha, mamão. Você quer uma historinha? Vem aqui, eu vou contar a historinha. Deita aqui, Helena. Pode ser da chapãozinha vermelha? Pode. Então, pessoal, agora eu vou contar uma historinha aqui. A gente vai ficar aqui mais um pouco. E eu vou tentar fazer a Helena dormir e a Laura. Né, produção? Isso mesmo. A produção vai ficar aqui um pouquinho. E depois vai entrar. Mas... Eu vou voltar mais tarde pra ver como estão as coisas aí. É. Vamos ver se eu conseguir fazer a Helena dormir. Então, é isso aí, pessoal. Vamos passar uma noite no pulo, pulo. Vem, Helena. Vem deitar. Vem deitar aqui. Ela tá impossível, pessoal. Olha lá. Acho que eu vou apagar a luz uma vez já, né? Pode ser. Pode apagar a luz. Tá bom. Então segura aqui. Tá. E aí você faz assim. Olha, Laurinha. Fala boa noite, pessoal. Olha, Helena. Helena, vem deitar, Helena. Vem deitar com a irmã, vem. Meu Deus. Olha. Que escuro que ficou agora, Laura. Que medo. Oi. Não precisa ter medo. Tô aqui com você. Tá. Vou dormir. Então tá. Mas coloca. Ah, agora sim. Agora sim. Fala boa noite, pessoal. Boa noite. Mãe, qual que é a história? Vou contar. Vem, Helena. Vem, vem, vem. Olha lá, Helena. Vem, Helena. Ela não sabe de nada, ela não que bebezinha. Tomara que dê. Olha lá, filma lá. Vem, deita, Helena. Deita. Isso, vamos, Naná. Sabia que a Helena sabe andar? A Helena aprendeu a andar, né? Mas agora tá muito tarde já e tá na hora de dormir. Então vamos, Naná, tá? Mas qual que é a escolha? Vou contar, meu amor. Dá boa noite pro pessoal. Olha uma cachorrinha amarelinha. Viu? Dá boa noite pro pessoal, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa a mamãe dar boa noite também. Será que eu consigo me ver? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Cadê a Helena pra dar tchau? Tá tchau, Helena. Oi, pessoal. Boa noite. Já são... Que horas são? Ixi, tá aqui na lanterna. 11... Ai, peraí. 11h54. Deixa eu focar. O couco, Hudson? Não, acho que sim. São 11h54 da noite. E a Laura tá dormindo já. Agora olha ali, ó. Gente, a Helena não para. Ela não para. Eu vou ter que ir lá pra dentro, porque tá frio. A Laura tá coberta aqui. Mas tá muito frio aqui. E a Helena tá lá, ó. Olha ali. Olha. Olha bem. Ela não para. Vamos, Naná? Não. Eu vou lá pra dentro, então, fazer a Helena dormir. E a produção vai ficar aqui com a Laurinha, né, produção? Então é isso, pessoal. Beijo. Boa noite. Até amanhã. Amanhã eu volto aqui pra ver os dois. Ou então, se tiver muito frio, tem que entrar. Olha lá. Vou levar ela embora. Tchau, pessoal. Dá tchau, Helena. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, tá só a moto aqui. Acordou? Não acordou? A Helena tá dormindo. Mamãe e a Helena não voltaram ainda. Agora são... São 4h20. Não sei se ela dá pra ver aí. Pera. 4h20. Tá muito frio. Não sei se eu continuo aqui. Vou cobrir mais a Helena. Será mais baixo pra eu acordar ela? Então é isso aí. Vamos lá. Continuar um pouquinho mais aí. Beijo, pessoal. Bom dia, pessoal. Agora são... 6h40. Não sei se vai dar pra ver aí. Não sei se eu não tô... A Laurinha acordou. Me acordou também, né, filha? Você dormiu bem, meu anjinho? Sim. Você dormiu? Você não sentiu muito frio, não? Papai te cobriu? Você foi bem corajosa, hein? Dormiu a noite inteira no Puno Puno. Tá de parabéns, a sua peca. Vamos lá ver mamãe e a Helena, então? Vamos dar um beijo pra pessoal? Se você gostou do vídeo... 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 Se inscreve no canal... pra acompanhar mais vídeos como esse. Um beijo aí. Tchau. E dá um like aí. Agora é cheio de pula-pula, né, filha? É. Vamos lá então ver mamãe e a Helena. Ai, olha só, já tá bem forte, ó. O céu começou. Agora eu acho que eu vou pular um pouquinho. Viva a galinha! Viva a galinha! Viva a galinha! Viva a galinha! Galinha! Viva a galinha! Viva a galinha!